O seu brilho, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com varinha de neném É porque tu senta com varinha de neném É o David M&M, tá ligado, bada esse nome Sabe por que que tu senta com varinha de neném É porque tu senta com varinha de neném É o David M&M, tá ligado, bada esse nome O seu brilho, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com varinha de neném É porque tu senta com varinha de neném É porque tu senta com varinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu cê tá covarinha de nenê É porque tu cê tá covarinha de nenê Eu sabe que tu me tem É o David M.M. Tá ligado? Fala desse nome Fala desse nome Fala desse nome